Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo é pra ser um Draw My Life, contando um pouquinho minha vida, minha história de uma forma bem resumida. Mas como dá pra ver, eu não sei desenhar nem um pouco, então resolvi fazer umas animações. Desde já, muito obrigado por estar assistindo, já compartilha, deixa o like e se inscreve no canal. Começando do início, como deve ser. Meu nome é Tiago Araújo Pereira, eu nasci em dezembro de 94, em uma cidade no interior de Minas Gerais que se chama Uberaba. Eu sou o segundo de três irmãos, e o mais bonito, como dá pra ver. E depois de morar em algumas cidades no interior de Minas, nós nos mudamos pra Goiânia em 2004. E também foi em 2004 que eu conheci e comecei a fazer parte do Movimento Escoteiro. No Movimento Escoteiro eu fiz parte de todas as sessões, eu fui lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro. E atualmente eu sou um adulto voluntário. No início eu tive experiências únicas, conheci pessoas incríveis, e foi parte fundamental na formação do meu caráter, dos meus princípios. Tirando a proeza que eu consegui faturar meu fêmur duas vezes jogando futebol, eu tinha uma infância e adolescência comuns, e como a maioria eu odiava estudar. Mas eu tinha notas boas, então no final do ensino médio eu passei no vestibular pra Engenharia Elétrica na UFG. Fiquei careca e menos de dois anos depois eu larguei o curso. Foi quando eu decidi estudar pra concursos públicos, e eu percebi o quanto eu deveria ter valorizado e dado mais atenção pra minha educação e pros estudos. Mas mesmo assim eu fui aprovado em um concurso público em 2014, e tomei posse em setembro. Eu fiquei assustado quando eu ingressei no serviço público, com tanto que a administração pública é atrasada, e quanto a burocracia a gente tem que lidar. E algumas situações me revoltavam, e desde então eu passei a me interessar e estudar a gestão pública. Eu sempre gostei bastante de política, mas nunca me senti representado de verdade, por nada, nem ninguém. Até que em 2016 eu conheci o novo, e foi praticamente um caso de amor à primeira vista. Eu só fui me filiar em 2018, e esse ano eu resolvi me inscrever no processo seletivo pré-vereador aqui em Goiânia, e eu fui aprovado. Agora, eu ainda vou escrever a minha história daqui pra frente. Como o novo não usa nem um centavo de dinheiro público nas campanhas, eu te convido a acompanhar minhas redes sociais e a contribuir com a minha vaquinha. Pra você fazer parte desse projeto é muito simples. É só acessar queroapoiar.com.br barra Thiago Araújo. Muito obrigado pelo apoio. Valeu e até a próxima.